As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividei sua vida Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu ex Novo toque As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi Não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, te esqueci, te esqueci Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci, te fez Agora posso me declarar o seu ex Vai bebê O que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo E tá perdido o tempo E diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Por descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Que ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem falta confirmada Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar, ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me marca, meu corpo tá solteiro mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha e não me marca, meu corpo tá solteiro mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca, ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta com privada Bigode CD, estamos juntos Isso é novo toque, simbora véi A cama tá tão fria sem você aqui Já é madrugada e eu sem dormir O que cê tá fazendo? Eu fico aqui pensando A gente podia tá junto agora Separado a gente não combina Nós dois no quarto é love, love e quente Vem pra minha cama e sai da minha mente Tô com saudade do seu cheiro moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Espelho no teto, roupa no chão Espelho no teto, roupa no chão Pra matar minha vontade Só dez horas de colchão Espelho no teto, roupa no chão Espelho no teto, roupa no chão Pra matar minha vontade Só dez horas de colchão A gente podia tá junto agora Separado a gente não combina Nós dois no quarto é love, love e quente Vem pra minha cama e sai da minha mente Tô com saudade do seu cheiro moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Tô com saudade do seu cheiro moça E viciado no que cê faz com a boca Tô com saudade do seu cheiro moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Tô com saudade do seu cheiro, moça E viciado no que cê faz com a boca E viciado no que cê faz com a boca Atrás de um copo vazio Tem sempre um ex-amor Um casal bem arrumado Que um erro bagunçou Secando outro litro pra afogar Essa dor de um cara arrependido Que não superou Eu pego o telefone, seu contato ainda tá aqui Dá ouço aceitar que perdi seu amor Por favor, volta pra mim Eu te amo Baby Ouvi Esse áudio que eu tô te mandando É pra dizer que ainda te amo Não vou mais errar Com você Atrás de um copo vazio Tem sempre um ex-amor Um casal bem arrumado Que um erro bagunçou Segando outro litro Segando outro litro pra afogar Essa dor de um cara arrependido Que não Que não superou Eu pego o telefone Seu contato ainda Seu contato ainda tá aqui Seu contato ainda tá aqui É pra dizer que ainda tá aqui É pra dizer que ainda te amo Não vou mais errar Com você É pra dizer que ainda te amo É pra dizer que ainda te amo Eu não sou capaz Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois é em você Encontro a minha paz Eu nem sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você É a canção mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você E eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Nega chamando teu nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não mingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores Na vida Que não são Pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Nega chamando teu nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não mingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue O foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Que eu tô bebendo A maior saudade De todos os tempos Que eu tô bebendo Que eu tô bebendo Essa é pra comer água Chama! Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte A malvada da morte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira quase leva ao fim Eu no meu carro, dei bobeira, numa brincadeira quase leva ao fim Saí de que jeito, se nem sei o rumo, nem pra onde vou Muito vagamente me lembro que tô, numa boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Saudade do brega de aloe Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de barra Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Eu deitei no chão Isso é novo toque, falando de amor Sabe quando a gente sai cantando na rua sozinho Dando um bom dia até pra passarinho Eu tô assim, só por causa de você O que sua boca tem, que já me viciou Já salvei seu contato com o nome de amor E a gente nem tá namorando Eu já tô louco pra dizer que te amo O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo, eu caso todo dia O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo, eu caso todo dia O que sua boca tem, que já me viciou Eu já salvei seu contato com o nome de amor E a gente nem tá namorando Eu já tô louco pra dizer que te amo O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo, eu caso todo dia O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo, eu caso todo dia O seu beijo é surreal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo, eu caso todo dia O seu beijo é surreal O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo, eu caso todo dia Na tristeza ou na alegria O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não mais Caí nessa fraqueza Mas te vejo aí e eu zero tudo Você foi só cama Armos de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Com raiva juro não mais Caí nessa fraqueza Caí nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí Eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Seja foda Eu deixei você ir Afinal não mando na sua vida Mas já sabia que Não dava uma semana se voltava arrependida Mas eu não vou aceitar Não tem volta não Coração quebrado eu nunca vi colar O seu papinho também não Eu já sabia que você ia quebrar essa carinha linda Voltou arrependida Voltou arrependida Eu já sabia que você ia quebrar essa carinha linda Voltou arrependida Voltou arrependida Que cara de pau voltou me chamando de vida Mas eu não vou aceitar Não tem volta não Coração quebrado eu nunca vi colar E seu papinho também não Eu já sabia que você ia quebrar essa carinha linda Voltou arrependida Voltou arrependida Voltou arrependida Eu já sabia que você ia quebrar essa carinha linda Voltou arrependida Voltou arrependida Que cara de pau voltou me chamando de vida Eu já sabia que você ia quebrar essa carinha linda Eu já sabia que você ia quebrar essa carinha linda Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Isso é novo toque Recém largado é assim É fio atualizado Regeneração Larga e começa a sair É só cena de alto Que está superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posso estar voltando Pra casa a seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar Painel e vira tela Só faz saudade desse alto falante Atrás de stories Cê tá molhando o volante No som do carro Só toque direta Para de filmar Painel e vira tela Só faz saudade desse alto falante Atrás de stories Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Então esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posso estar voltando Pra casa a seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar Painel e vira tela Só faz saudade desse alto falante Atrás de stories Cê tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar Painel e vira tela Só faz saudade desse alto falante Atrás de stories Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Então esquece antes É sem largada É assim É assim Me bateu a saudade Me bateu a saudade Me bateu a saudade Tô bloqueado É muita raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada Com tristeza Olha eu chorando E dando porrada Na mesa Derrama 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 Cerveja Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu tua dignidade Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suído Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu 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 Puxando o cu Aô, paixão Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que há errado com você Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.